Ethan, um menino de oito anos com um forte senso de certo e errado, sempre acreditou em proteger aqueles que amava, não importava quão difícil fosse. Um dia, no que deveria ser o dia mais feliz da vida de seu pai, Ethan toma uma decisão que muda tudo. Enquanto vê seu pai prestes a se casar com Emily, uma mulher que está escondendo segredos sombrios, Ethan toma coragem e revela uma verdade chocante que ninguém poderia ter imaginado. Seu gesto interrompe o casamento no meio, mas o que acontece depois deixa todos boquiabertos. Por que a revelação de Ethan levou a consequências tão dramáticas? Como a coragem deste jovem desmascarou a verdadeira face da noiva de seu pai? E quais foram os efeitos que isso teve em suas vidas? Fique conosco para descobrir. E antes de começarmos, diga de onde você está assistindo hoje. E se essa história de bravura e honestidade te tocou, não esqueça de se inscrever no canal História Arquivada. A luz do sol atravessava os vitrais da pequena capela, lançando um brilho quente sobre os convidados reunidos. O ar vibrava de excitação, enquanto amigos e familiares conversavam em sussurros, seus olhares ansiosos se voltando para a entrada. No altar, David Matthews estava de pé, alto, em seu impecável terno preto, com um sorriso nervoso nos lábios enquanto esperava por sua noiva. — Você está ótimo, pai — sussurrou Ethan, de oito anos, mexendo no pequeno travesseiro em suas mãos. Os cachos escuros do garoto estavam bem penteados, e seu terno em miniatura combinava perfeitamente com o do pai. Mas enquanto David irradiava alegria, os olhos castanhos de Ethan estavam nublados de preocupação. David olhou para baixo, para o filho, e lhe deu uma piscada tranquilizadora. — Obrigado, campeão. Você é o melhor pagem que um pai poderia pedir — disse, bagunçando o cabelo de Ethan com carinho, alheio à ansiedade estampada no rosto da criança. Quando as primeiras notas da marcha nupcial encheram o ar, a congregação se levantou. Todos os olhares se voltaram para as portas da capela, ansiosos por ver a noiva. Todos, exceto os de Ethan. O olhar do garoto permaneceu fixo em seu pai, suas pequenas mãos agarrando o travesseiro de alianças com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. As portas se abriram, revelando Emily em toda sua glória nupcial. Ela desfilou pelo corredor, uma visão de rendas brancas e seda, seus cabelos dourados caindo sobre os ombros em suaves ondas. Seus olhos azuis brilhavam de emoção. À medida que se aproximava do altar, o rosto de David se iluminou com pura adoração. — Você está linda — sussurrou David enquanto Emily tomava seu lugar ao lado dele. Ela sorriu de volta, a voz quase inaudível. — Mal posso esperar para começarmos nossa vida juntos. O oficiante começou a cerimônia, suas palavras fluindo sobre os convidados, mas para Ethan, cada momento parecia uma eternidade. Ele se mexia de um pé para o outro, os olhos alternando entre seu pai e Emily. Para quem observava, poderia parecer apenas nervosismo infantil, mas havia algo mais profundo, mais urgente, na postura do garoto. Enquanto estava ali, Ethan se perdeu em memórias dos últimos meses. Sua mente vagou até o dia em que seu pai, David, lhe apresentou Emily pela primeira vez. Foi em uma tarde de outono, quando David o buscou na escola com o rosto radiante de excitação. — Tenho alguém especial para você conhecer, campeão — ele disse, praticamente pulando no assento enquanto dirigiam para casa. Ethan lembrava de como seu estômago se revirava em uma mistura de curiosidade e apreensão. Desde a morte de sua mãe, dois anos atrás, era apenas ele e seu pai. A ideia de alguém novo entrando em suas vidas o deixava incerto. Quando chegaram em casa, Emily os aguardava na varanda, seus cabelos dourados capturando a luz do fim de tarde. Ela sorriu calorosamente enquanto eles se aproximavam, e Ethan não pôde deixar de notar como os olhos de seu pai brilhavam ao vê-la. — Ethan, esta é Emily — disse David, com a voz cheia de orgulho. — Ela se tornou muito importante para mim, e espero que também se torne importante para você. Emily se abaixou até o nível de Ethan, seus olhos azuis cintilando. — É tão bom finalmente te conhecer, Ethan — disse suavemente. — Seu pai fala de você o tempo todo. Naquele momento, Ethan sentiu um lampejo de esperança. Talvez isso não fosse tão ruim, afinal. Mas com o passar das semanas, essa esperança começou a desaparecer. Ethan percebeu como Emily era diferente quando seu pai não estava por perto. Os sorrisos calorosos desapareciam, substituídos por olhares frios e sorrisos forçados. Uma noite em particular ficou marcada na mente de Ethan. — David estava trabalhando até tarde, e Emily deveria cuidar dele. Enquanto eles jantavam, Ethan tentou puxar assunto. — Emily — começou, hesitante. — Você gosta de astronomia? Estamos aprendendo sobre o sistema solar na escola e... — Ethan — Emily o cortou bruscamente, sem tirar os olhos do celular. — Estou ocupada agora. Coma seu jantar em silêncio, por favor. Ethan se encolheu na cadeira, empurrando a comida no prato. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Quando David estava em casa, no entanto, era outra história. Emily perguntava a Ethan sobre a escola, ria de suas piadas e até bagunçava seu cabelo com carinho. Mas Ethan podia ver a falsidade no sorriso dela. A tensão por trás de seus olhos. David, por outro lado, estava mais feliz do que Ethan o tinha visto em anos. Ele praticamente flutuava pela casa, cantarolando para si mesmo e dançando de forma desajeitada, o que deixaria Ethan envergonhado se não fosse tão bom de ver. — Emily é maravilhosa — David dizia frequentemente, com os olhos brilhando. — Somos tão sortudos de tê-la em nossas vidas, não é, campeão? Ethan acenava com a cabeça e forçava um sorriso, sem querer destruir a bolha de felicidade de seu pai. Mas por dentro, ele se sentia cada vez mais sozinho e confuso. À medida que as semanas se transformavam em meses, a verdadeira natureza de Emily se tornava mais clara para Ethan. Ela fazia comentários sutis e cruéis quando David não estava por perto e cada palavra minava a autoestima de Ethan. Ele começou a se isolar, passando mais tempo no quarto e evitando as áreas comuns da casa. Foi então que cerca de três meses antes do casamento, algo aconteceu que Ethan não conseguiu esquecer. Emily revelou um plano sombrio que poderia colocar em risco a vida de seu pai. E agora, no altar diante de todos, Ethan sabia que não poderia ficar em silêncio. Ele precisava impedir aquele casamento, não importava o que acontecesse. Quando o oficiante perguntou se alguém tinha algum motivo para impedir a união, Ethan não conseguiu mais segurar. — Espera! — gritou, interrompendo a cerimônia. Todos os olhares se voltaram para ele, surpresos. David, confuso, olhou para o filho, enquanto Emily o fitava com raiva mal disfarçada. Ethan sabia que precisava contar a verdade e, naquele momento, tomou a decisão que mudaria suas vidas para sempre. David se ajoelhou ao lado de Ethan, com uma expressão de confusão e preocupação no rosto. — Filho, o que está acontecendo? O que você quer dizer com isso? Perguntou, tentando entender a razão por trás da interrupção. Ethan engoliu em seco, as mãos ainda tremendo, mas ele sabia que não podia voltar atrás agora. — Pai, você não pode se casar com ela. Ela... Ela está mentindo para você. Emily não é quem você pensa que ela é. Ela está planejando algo terrível. Algo que vai te machucar. A igreja inteira ficou em silêncio. E uma tensão desconfortável tomou conta do ambiente. Emily, que até então mantinha uma expressão preocupada e doce, começou a mostrar sinais de nervosismo. Ela deu uma risada forçada, tentando suavizar a situação. — Oh, querido, eu entendo que você esteja nervoso com tudo isso. Disse Emily, sua voz suave e controlada. É difícil aceitar mudanças, especialmente quando se trata de uma nova família. Mas eu prometo que nunca faria nada para machucar você ou seu pai. Ethan balançou a cabeça, com os olhos cheios de lágrimas de frustração. — Não é isso — ele exclamou. — Eu ouvi você, Emily. Eu ouvi você falando com alguém chamado Mark. Você disse que, depois do casamento, vocês iam machucar meu pai e ficar com o dinheiro do seguro. Eu ouvi tudo. Um burburinho começou a tomar conta dos convidados na igreja. E David olhou para Ethan com uma mistura de incredulidade e choque. Ethan, David começou, tentando processar o que o filho acabara de dizer. Isso é uma acusação muito séria. Você tem certeza do que está dizendo? Emily, agora com o rosto pálido, deu um passo à frente, erguendo as mãos em um gesto apaziguador. — David, por favor — disse ela com a voz trêmula. — Isso é um mal entendido. Esse Mark é apenas o nosso planejador do casamento. Ele está me ajudando com tudo. Eu jamais faria mal a você. Ethan está apenas confuso, talvez com ciúmes por causa de todas as mudanças. Mas Ethan, determinado a ser ouvido, não cedeu. Eu não estou confuso. Eu vi os arquivos no laptop dela. O plano era esperar até depois do casamento e fingir que tinha sido um acidente para pegar o dinheiro do seguro. Ele olhou diretamente para seu pai. — Pai, ela só está com você por causa do dinheiro. David ficou parado, atordoado, enquanto olhava para Emily, procurando alguma explicação nos olhos dela. Ela, vendo que a situação estava se descontrolando, deu uma risada nervosa. — Isso é um absurdo — exclamou ela, agora com um tom mais defensivo. — David, você sabe que isso não é verdade. Eu te amo e nunca faria algo assim. Ele está apenas... ele está inventando coisas porque não quer me aceitar. O público murmurava, dividido entre a tensão crescente e o choque com a revelação de Ethan. David se levantou, com o rosto ainda pálido, mas sua expressão mostrava que algo dentro dele começava a mudar. Ele olhou para Ethan, depois para Emily, e a dúvida começou a crescer em seus olhos. — Emily, você pode me explicar por que Ethan diria essas coisas? Perguntou David, sua voz agora mais firme. — Por que ele inventaria uma história tão específica? Emily hesitou por um momento, percebendo que a situação estava escapando de seu controle. Ela tentou se recompor, mas o nervosismo estava evidente. — David, ele é só uma criança. Ele está imaginando coisas, ele... Antes que pudesse continuar, uma voz ecoou pelo corredor da igreja. — Isso é verdade? — Todos se viraram para a entrada da capela. Um homem alto, de cabelo escuro e com uma cicatriz acima da sobrancelha, estava parado na porta. Era Marco. A cor sumiu do rosto de Emily ao ver o homem ali. O choque dela foi instantâneo e o pânico começou a transparecer. — O que você está fazendo aqui? Ela sussurrou, com os olhos arregalados. Mark deu alguns passos à frente, ignorando o clima tenso ao seu redor, e olhou diretamente para Emily. — Eu ouvi dizer que houve um problema. Disse ele, com um sorriso frio. Talvez seja hora de esclarecer algumas coisas. David, agora completamente confuso e em alerta, olhou de volta para Emily. — Emily, quem é esse homem? E por que ele está aqui? Perguntou David, sua voz agora cheia de desconfiança. Emily, sem saída, ficou imóvel por alguns segundos e então deu um passo para trás, percebendo que tudo estava desmoronando ao seu redor. O olhar de David não era mais de amor e confiança, mas de incerteza e medo. Mark, aproveitando o silêncio tenso, deu de ombros. — Bom, já que estamos todos aqui, acho que está na hora de contar a verdade, não é? Ele olhou para Emily com um olhar malicioso. — Ou você quer fazer as honras? O ar parecia ter sido sugado da igreja. Todos os olhos estavam fixos em Emily, que parecia incapaz de dizer qualquer coisa. Finalmente, depois de alguns segundos de silêncio sufocante, ela abaixou a cabeça, incapaz de manter a farsa. — David — começou ela, com a voz fraca e derrotada. — Eu sinto muito. A confissão de Emily caiu como uma bomba. David deu um passo para trás, como se tivesse sido atingido fisicamente. Ele olhou para Ethan, que, embora abalado, estava firme ao lado dele, pronto para protegê-lo. — Pai, eu tentei te avisar — disse Ethan, a voz embargada. — Eu não queria que você se machucasse. David respirou fundo, tentando digerir tudo. Ele olhou para Emily, ainda sem acreditar no que estava acontecendo. — Você ia me machucar por causa de dinheiro? Perguntou com a voz quebrada, Emily, com lágrimas nos olhos, não respondeu. Ela sabia que qualquer desculpa seria inútil agora. O silêncio que se seguiu foi quebrado pela voz firme de David. — Saia daqui, Emily, agora. Eu nunca quero te ver de novo. Sem mais palavras, Emily saiu da capela, seguida por Mark, que lançou um último olhar sarcástico para todos antes de sair. David se virou para Ethan, ainda abalado, mas profundamente grato. — Eu sinto muito por não ter acreditado em você, filho — disse ele, puxando Ethan para um abraço apertado. — Você me salvou. Ethan, com lágrimas nos olhos, abraçou o pai de volta. Eles ficaram ali, em meio ao silêncio da igreja, pai e filho, sabendo que, apesar de tudo, tinham um ao outro. E isso era o que importava. Se você quer aprender a ganhar dinheiro com o YouTube, assim como eu ganho mais de 2 mil dólares por mês, apenas criando esses vídeos de história, clique no primeiro link da descrição. Pois lá, eu deixei um vídeo te ensinando tudo para você começar hoje mesmo a criar seu canal e monetizar em menos de 27 dias. Tchau. Tchau.